Música Maestro Os botões da blusa Que você usava E meio confusa Desabotoava E um pouco a pouco Me deixando ver No meio de tudo Um pouco de você Nos lençóis macios Amantes se dão Travesseiros soltos Roupas pelo chão Braços que se abraçam Bocas que murmuram Palavras de amor Enquanto se procuram Chovia lá fora E a capa pendurada Assistia a tudo Não dizia nada E aquela blusa que você usava Num canto qualquer Tranquilo a esperar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão Braços que se abraçam, bocas que murmuram Palavras de amor, enquanto se procuram Chovia lá fora, e a capa pendurada Assistia tudo, não dizia nada E aquela blusa que você usava Num canto qualquer, tranquila e inspirada Obrigado